MÚSICA Agora, na hora da partida Saí sem despedida Sem nem olhar pra trás Deixei lembranças esquecidas Detalhes de uma vida Que não terei jamais Peço perdão por te amar Um tanto maior que esse pranto Que teme em não ser carros Vou parar de perseguir as horas À espera de uma volta De quem não vai voltar Mais que as estrelas Te amei Mais que o universo Chorei Mais que as estrelas Te amei Mais que o universo Chorei Agora, na hora da partida Saí sem despedida Sem nem olhar pra trás Deixei lembranças esquecidas Detalhes de uma vida Que não terei jamais Peço perdão por te amar Um tanto maior que esse pranto Que teme em não ser carros Que teme em não ser carros Que as estrelas Que as estrelas Te amei Mais que o universo Chorei Chorei Mais que as estrelas Te amei Te amei Locutor não pode falar Locutor de motel Boa noite Tudo bem Fabrício Prazer estar aqui de novo Boa noite Gabriel Boa noite Obrigado pela confiança Do trabalho nosso Obrigada a vocês Vocês são muito lindos Obrigado Agradecer a produção Tudo aí Câmera Mesa Toda a equipe do programa Uma equipe muito bacana né Com certeza Obrigado viu Legal a gente que agradece Uma ótima noite pra você Esse é o nosso Jovem.com E o tema de hoje Educação é para todos O que será que você pensa Aí na sua casa Educação realmente É para todos Jovem.com Começando pra você Antes a gente Pra essa galera Aqui falar com eles Deixa eu falar Que hoje eu recebo Aqui no programa O professor Doutor em educação Marcos Escopinho Marcos boa noite Tudo bem Boa noite Tuca É um prazer Estar aqui com vocês Um abraço a todos Os alunos né A todos aqui E estou aqui A disposição Obrigada Sandra Boa noite A Sandra Que é psicóloga Transpessoal Né Boa noite Tudo bem Sandra mais uma vez aqui Obrigada pela oportunidade Padre Jorge Boa noite Boa noite a todos Que nos acompanham Pela TV Claré Nesse nosso programa Jovem.com Jovem.com Boa noite meninos e meninas Tudo bem? Tudo bem Bom Que maravilha Tudo ótimo A gente começa perguntando Para vocês Então Educação é para todos Quem vai falar? Oi Boa noite Seu nome? Boa noite Juliana Oi Juliana Educação é para todos? Sim Educação é para todos Mas não são todos Que tem oportunidade Muitos jovens Têm que abandonar a escola Para poder Ter uma renda Para poder sustentar suas famílias Como tem jovens Que não tem uma unidade Escolar perto de suas casas Dificultando Tendo que muitas vezes Pegar barcos E transporte Oi Pode falar Como também Tem muitos jovens Que não Que não querem Ter Não deixam ter Esse acesso à educação Não querem Alguém mais quer colocar? Meu nome é Matheus Oi Matheus Eu concordo com o pensamento Da Juliana Que fala que as escolas Elas estão precisando mesmo Muitas pessoas Elas não tem Muitos adolescentes Não tem a oportunidade De ir na escola Eu acho que alguns fatores Que influenciam isso É a precariedade Das instituições de ensino Tanto como a falta de material E a falta de assistencialidade Aos professores Que Muitas vezes Eles se dão duro E trabalham E não são bem remunerados Pelo que eles fazem Também acho que Muito do que Acontece hoje Da falta de oportunidade Se dá em conta também Porque o governo Não quer que nós Adolescentes Nós jovens Sejamos Cabeças pensantes Pois Eles são Pessoas que Muitas vezes Eles têm as corrupções deles E não querem que nós Se imponhamos contra eles Você tem por exemplo Lá no Nordeste Lá Muitas instituições De ensino Lá Não tem a infraestrutura Adequada Para suportar A quantidade de alunos Que tem lá E muitas cidades Também Elas não têm Escolas E isso prejudica muito A Como eu poderia dizer É o desenvolvimento Da educação mesmo Sim, o próprio desenvolvimento E um fator Que eu pesquisei Antes de vir para cá É que o Brasil Ele tem uma lei Que chama Progresso continuado Progressão contínua Que o aluno Ele não pode repetir E isso Em minha opinião Atrapalha muito Porque Muitas vezes Pessoas que precisavam Aprender de novo Aquilo que elas não Conseguiram aprender Elas passam E acumulam E tem uma defasagem Muito grande Dentro dessa Do conhecimento Dessa pessoa Essa é a minha opinião Essa é a sua opinião Alguém mais Quer colocar a opinião? Oi, você? Olha, gente Só para falar Que eu fiz uma pesquisa também Depois o professor Me corrija Se a minha pesquisa Não estiver certa Que o Brasil É o oitavo país Com mais analfabetos No mundo E dentro dessa pesquisa Que eu fiz Tinha lá o depoimento De uma pessoa Que não sabe ler Nem escrever E ele disse o seguinte Não ter acesso A educação É como viver Na escuridão A minha opinião Sobre o assunto É que o Brasil Tem sim Um nível de escolaridade Que abrange Boa parte Da população jovem Só que Essa escolaridade Tem muita deficiência E como você mesmo disse O nível de analfabetos No Brasil É muito alto Isso se deve Eu acredito Devido A má qualidade Do ensino No Brasil Você acha que isso É um dos fatores Que pega então Sim O grande número De analfabetos Já que o nosso governo Ele está interessado Em colocar os jovens Na escola Mas não muito Em que esse jovem Tenha uma boa Qualidade de ensino Que ele possa aprender Isso Porque o IDH Ele mede Um dos fatores É o nível de escolaridade Que tem Bastante gente Só que ele não mede A qualidade do ensino Isso Que o Brasil Peca Tá bom então Obrigada Fabrício Obrigada Bom Agora eu vou Voltar pra você Marcos O professor Marcos Doutor em educação Marcos O que você faz Disso que eles falaram Qual é a análise Pra você Porque assim Dentro da lei Do que a gente tem Educação É realmente Tem que ser pra todos Todo mundo tem Tem esse direito Mas não tem esse direito Como é que é Como é que é essa história O ter e não ter A nossa constituição De 1988 Artigo 6º Rege que todos Têm direito de educação Então seria direito De todos Sem dúvida Agora eu gostaria De fazer uma distinção Inicialmente Se você me permite Lógico Eu entendo que Educação É um processo E aí eu falo Pros jovens Também refletir O padre Jorge Também nos ajudar A Sandra A educação é um processo Mais amplo A educação é um processo De formação Da pessoa Então seria Educação Passaria por todos Os aspectos Por todas As dimensões Da existência Desde o nascimento Eu diria que a educação Começa lá em casa Com os pais Passa pela Pela mídia Passa pela igreja Passa também Pela escola É nesse sentido Que eu faço Essa distinção Então educação Seria um processo De formação Da pessoa E o que nós Estamos nos referindo Aqui seria A escolarização Seria um momento Em que o jovem Entra na escola Ingressa na escola E que é um direito Desse jovem Quando ele entra Na escola Ele também Ele vai passar A receber conhecimentos O professor Vai começar A executar O seu trabalho De uma forma Profissional E também Vai participar Do processo De formação Ou seja Ele também Vai ser um educador Ele vai participar Da formação Dessa pessoa Então Eu não estou Eximindo o professor Dessa tarefa Que é educar Também Mas ele também Não deve ter A responsabilidade Toda ela Como muitas vezes A sociedade Quer fazer E eu sinto isso Muitas vezes De jogar Para nós Uma responsabilidade Que é de todos Que tem que vir de casa Justamente Que já tem que começar Dos pais Dos pais Eu vejo Eu tenho Mais de 30 anos De trabalho Na educação Na escola E quantas reuniões De pais Eu não participei E o pai Vem querer Perguntar para a gente Como que eu posso Contribuir Para a educação Do meu filho E na verdade É o contrário Eu que deveria Perguntar Como é que eu posso Contribuir Para a educação Do seu filho Porque seu filho Já tem que vir Com uma formação Consciente Do mundo Em que ele vive E aí eu vejo Que a responsabilidade Ela se estende Se estende Para todos Inclusive Não só para os pais Mas para a sociedade De um modo geral Eu fico imaginando Por exemplo Hoje o papel Da mídia Eu me lembro Aqui de um artigo Que eu tive a oportunidade De ler O nosso jovem A nossa criança Aqui no Brasil É a que mais assiste Televisão Do mundo Eles passam Cinco horas E quatro minutos Em média Na frente da televisão E agora Na frente dos computadores Celulares Sim E eu fico imaginando A gama de informações E são pessoas Eu diria assim São pessoas especializadas Que estão montando Todo um programa Informações Propaganda Para investir No consumo E essas crianças Estão recebendo Cinco horas por dia Toda essa informação De gente especializada Eu sei de países Que já estão Regulando A mídia Para impedir Que essas propagandas Sejam veiculadas Durante o dia É proibido Porque a criança Até os oito anos Por exemplo Ela não tem discernimento Do que é realidade Do que é fantasia Bom Sandra Como é que você vê Isso que o professor falou Porque tem que vir de casa Tem todo o processo Mas a gente sabe Que dentro de todo esse processo De famílias De educação A gente vai cair em pontos De jovens Que vivem num meio Muito desestruturado E quando ele vai pra escola Realmente esse jovem Ele vai buscar A educação na escola Ou pelo menos É o que a gente Acha que ele vai buscar Como é que você vê tudo isso Essa questão da educação Tem que ser para todos Mas lógico O Marcos Ele colocou O pensamento bem claro A gente conseguiu entender Mas como é que a gente faz Com esse jovem Que já vem de uma família Desestruturada E que o ponto dele De referência Vai ser o professor Como o Marcos Olha Eu sinto que a educação Ela é bem ampla mesmo Nós somos um ser Bio, psico Sócio E espiritual Então A escola A nossa formação Começa em casa mesmo Junto com a sociedade Não é só escola Eu acho que quando a gente Fala de educação E de escolarização Eu acho que a educação Não é para todos no Brasil Tem uma frase De dois educadores Eu não vou me lembrar Que ele diz assim Há uma escola Para os nossos filhos E uma outra escola Para os filhos dos outros E é verdade Então assim Eu acho que Hoje O problema da educação No Brasil Está sendo a privatização Das escolas Hoje nós não temos Uma educação de qualidade Para todas as pessoas Hoje se você quer ter Qualidade de ensino Você vai pôr um filho Numa escola particular Não é? Então as escolas públicas Hoje perderam muito Esse espaço E isso é muito triste De você olhar para isso Quando eu acho Que o espaço Da escola pública É um espaço Extremamente importante E cívico Porque eu sinto Que nas escolas privadas Já a faixa ideológica É muito restrita De você se colocar Na escola pública Sinto que o aluno Pode se colocar Mais livremente Então eu acho Que esse espaço Está se perdendo Eu acho que a educação Ela tem que ser Intrínseca e extrínseca Então tem que partir De dentro também Dessa formação Dessa motivação De valores De crenças E extrínseca Que é o conhecimento Padre Jorge Ouvindo vocês Eu achei interessante O tema Aquilo que o professor Procurou Delimitar Pois de fato A educação Ela não começa Ela tem todo um processo Aqui E a gente conhece A história Para quem estuda Um pouco Pedagogia Letras Ou alguma outra Matéria Sabe Dessa dificuldade Que nós temos Desde o descobrimento Do Brasil E isso É o que nós carregamos No hoje Da nossa história E claro A educação Quando se fala A gente não pode ser Tão limitado Ao dizer que A escola Vai resolver Todos os problemas Da sociedade Não é assim Como o professor Disse A gente delega Para a escola Uma função Que não é dela É uma função De todos Para todos Inclusive Para o pai Para a sociedade Então acho que Quando a gente fala Se a educação É para todos A gente precisa Fazer uma análise Do que a sociedade Do que as famílias Estão contribuindo Nessa educação Para todos Senão a gente Vai estar chovendo Um olhado Então tá bom Padre Jorge Depois do intervalo A gente está indo Para o intervalo Quando a gente voltar Eu quero saber A opinião de vocês Sobre tudo isso Que eles colocaram aqui Tá bom A gente está saindo Para o intervalo Esse é o nosso Jovem.com Daqui a pouquinho A gente volta Você já sabe Educação é para todos Vem aqui Debater com a gente Saber Enquanto isso A gente vai curtir Mais um pouquinho De Fabrício e Gabriel Deixa Deixa mesmo De ser importante Vai deixando A gente Para outra hora Vai tentar Abrir a porta Desse amor Quando tiver Jogada A chave fora Deixa Deixa mesmo De ser importante Vai deixando A gente Para outra hora E quando se der conta Já passou Quando olhar Para trás Já fui embora Se você quiser A gente casa Ou namora A gente fica Ou engola O que eu mais quero É que você me queira Se você quiser A gente casa Ou namora Identifica A gente fica Ou me rola O que eu mais quero É que você me queira Por um momento Sua obra A vida inteira De volta Com o nosso Jovem.com O tema de hoje A gente está falando Sobre educação Um assunto sério Educação é para todos Vamos voltar Para esses jovens Maravilhosos Alguém quer fazer Alguma pergunta Fazer uma colocação Oi, boa noite Eu gostaria de estar Realizando uma pergunta Para o professor Marcos O senhor apresentou A educação Como sendo um processo Que se inicia Na casa do indivíduo E tem uma extensão Até a escola Diante disso Atualidade no Brasil O senhor representa Aquilo que a educação Tem por objetivo Formar Um ser para trabalhar Em uma produção Em massa Ou para formar Um cidadão Cujo qual ele possa Refletir aquilo Que ele deseja no futuro Uma vez que o que a gente Manifesta É uma consequência Dos ensinamentos Dos nossos pais Que já sofreram Este processo Professor Marcos Antes de você responder Deixa eu só falar William, boa noite Boa noite Tudo bem? Daqui a pouquinho Você vai falar também Se educação é para todos Como é o seu nome? Luiz Paulo Luiz Paulo Olha Luiz Paulo A questão que você faz É uma questão importante E acho que cabe Na reflexão Que a gente já andou fazendo aqui As observações Que vocês fizeram Eu disse que Cabe a todos O processo de formação E eu entendo Que o papel Da escola No caso Das disciplinas Dos professores Quando trabalham Eles também tem Por objetivo Criar um senso crítico Fazer com que o jovem Possa Sair do senso comum Eu vi uma observação Que você fez Uma colocação Tuca De um senhor Que disse que viver Ele disse assim Que não ter acesso A educação É como viver na escuridão Então ele disse Que ele se sente Um completo cego Porque ele não pode Pegar um ônibus Ele não pode ler um livro Ele não pode Ver uma placa na rua E saber do significado E ele não sabe Escrever o nome dele Então para ele Isso é uma cegueira Sim, não tem a dúvida Eu me lembrei aqui De Platão Quando dizia Que nós estamos Na caverna E na escuridão Da caverna E a educação O processo do conhecimento Nos liberta Nos tira da caverna E nos joga Para conhecer o real E não as sombras Entendo que esse é o papel Da educação Da formação Do cidadão Tem que passar por todo esse processo E começa lá desde cedo E por isso que eu disse Que é um processo amplo Implica que nós tenhamos Uma consciência Desenvolvamos uma consciência crítica No mundo em que vivemos E aí o que vocês colocaram Foi importante Muitas vezes o que não se deseja É isso Eu vejo que hoje a educação Está na contramão desse processo Nós estamos retirando Por exemplo Disciplinas Que nos levam a pensar A refletir Como por exemplo Sociologia Filosofia História Eu mesmo Eu dou aula de história Eu tenho duas aulas por semana Para trabalhar com conteúdos extensos Implicaria reflexão Implicaria questionamentos Eu não tenho tempo de fazer isso Mesmo porque Como a Sandra disse Nós temos aí escolas Que trabalham Praticamente Para dar conta Da concorrência Que existe É uma escola Nós estávamos conversando Conteudista O saber ficou todo fragmentado Então isso que ele está falando Hoje na pós-modernidade Nós estamos questionando mesmo Que a escola Para criar adultos Para trabalhar em fábricas Então hoje Vocês jovens Nesse mundo globalizado Vocês são a geração Mutante Que a gente fala Então vocês estão Vindo de uma outra forma Para refletir sobre essas coisas Os nossos pais Eu me coloco assim Eu sou bem mais velha Que vocês Tinha mesmo Essa educação Para se trabalhar Numa fábrica Então hoje é tudo diferente Durante o período Da ditadura militar Que nós tivemos aqui no Brasil A filosofia, a sociologia A história, a geografia Foram incorporadas Praticamente em uma única disciplina Estudos sociais Então você fragmentou Você limitou A possibilidade de discussão Um professor Ele tinha que Trabalhasse todas essas disciplinas Praticamente em uma única disciplina Como ele faz Como fazer isso Impossibilitava a discussão O debate E eu penso Que nós corremos o risco Hoje de voltar A essa realidade Nós deveríamos Estar dando mais espaço Para que houvesse A possibilidade de discussão Debate O espaço da sala de aula Deveria ser esse também De se discutir De se debater Além Com disciplinas específicas Que possibilitem isso O professor não deve Abrir mão da sua área Da sua disciplina O professor de matemática Vai ensinar matemática O de história Vai ensinar história Mas como ensinar história Por exemplo Sem lançar um questionamento Um debate Como ensinar filosofia Sem lançar um questionamento Agora com uma aula por semana Com uma aula de sociologia Uma aula de filosofia Duas de história Então você limita De fato O espaço para discussão E aí acaba caindo No que o Fabrício colocou E também o Matheus Você acaba não tendo Você acaba tendo jovens Que tenham a capacidade De ter o discernimento De pensar De forma autônoma E infelizmente Você acaba tendo Jovens A gente costuma dizer Alienados Distante da realidade Que vivem Eu acho que outra coisa Eu acho que outra coisa Que eu conversei com o Marcos É que o abandono escolar No Brasil É muito grande Também Em função Não só da cultura Ou dos pais Ou dos próprios jovens Mas também A partir da estrutura Pedagógica Do currículo Da capacitação Dos professores A gente tem que ampliar isso Por que que o aluno Abandona a escola Então hoje a escola Está toda fragmentada O saber É só cognitivo É só ideia Conhecimento E não está linkado Ao cotidiano A vida Então a gente precisa rever isso Políticas educacionais Diferentes Bom Mas Gibe O pessoal tem Falou muito aqui Colocou muitos pontos Você chegou agora E veio pra cá Correndo Eu sei Toda quinta-feira Você sai lá do escritório E vem direto pra cá A gente agradece Muito obrigada Como é que você vê A educação A lei diz Você como advogado Que educação é para todos A gente sabe Que isso não acontece Por muitos processos Não é só por conta Das escolas Que não são boas Não é só por conta Às vezes dos professores Que tem O professor de matemática Tem que dar aula de história Tem que dar aula de geografia Ele não fica só Na disciplina dele Pra que ele possa Mais trabalhar Uma aula Como disse o professor Marcos Pra se ensinar história É nada É o mínimo Como é que você vê A educação no Brasil Depois eu quero que você fale também Viu Padre Jorge Boa noite Boa noite Na verdade Conversa mole Pra boia dormir Esse negócio aí De pátria educadora Nós temos uma constituição De 88 Que garante Igualdade Garante uma escola De nível Garante acessibilidade Pra todos Do ensino Básico Fundamental Até as universidades E a gente E a gente está vendo Um sistema totalmente Falido Eu não consigo entender Até hoje Já até tive oportunidade De falar Como é que pode Como é que podem as melhores universidades públicas Absorverem as pessoas Que tem mais condições financeiras Acho que isso já fere De morte Essa questão da igualdade Constitucionalmente prevista E a falência Das instituições Educacionais Está se materializando Na constante Busca de pais Que estão educando em casa O professor sabe disso O nível é uma matéria no Estadão As pessoas estão buscando Ordem judicial Pra poder educar Seu filho em casa Que não concorda Com o atual cenário Não concorda Com essa escola Com esse modelo De escola Que a gente tem E essa semana Também vi lá Que aquela A melhor escola mundial Está montando uma fiel no Brasil Custa 8 mil reais É a melhor escola do mundo Estão montando em São Paulo Olha assim Então vamos formar castas De pessoas bem preparadas Então vamos jogar Constituição fora Por isso que eu falo Esse negócio de pátria educadora Eu converso Mas vou ir dormir Porque as pessoas Que não tem condições Vão fazer uso Vão sentar nos bancos Das piores escolas E quando precisam Ingressar na universidade Não tem condições São raros aqueles Que realmente Vêm de uma formação Vêm de uma casta social Sem recursos E conseguem entrar Nas melhores universidades Públicas Então eu volto a dizer Está tudo errado A gente não está primando Pelo texto Da nossa constituição Cidadania O processo de educação É ensinar de um lado E aprender de outro A gente está enganando Nós estamos enganando Há muito tempo E quando um jovem Percebe Será que eu vou ter Essa igualdade Essa chance De estar frequentando A melhor universidade Porque eu não posso pagar Mas eu tenho A constituição me garante É o meu direito Cadê o meu direito O dever do Estado É o dever de toda a sociedade Para que a gente possa Efetivamente Criar um cidadão Então essas coisas Preocupam A gente não consegue Dormir direito Dormir sossegado Diante Essa falácia Que é pregada Pelo nosso gestor Pelo nosso governante Padre Jorge Eu queria até mesmo Fazer uma pergunta Para o Nagy A partir daquilo Que ele disse Como então Quem é o responsável Por exemplo Para fazer com que A mudança aconteça Está no governo Está na sociedade Está na escola No professor Eu acho que seria interessante Uma resposta Eu tenho dó Dos professores Uma categoria Assim que Meu pai contava Que o professor O juiz de direito Eram as pessoas Mais importantes E o padre Na cidade As pessoas mais importantes O juiz respeitava Muito mais Até o professor Do que o professor Ao juiz Era assim Esse é o histórico Porque é o mestre Alguém que vai transmitir Conhecimento Eu não sei qual seria A fórmula Para a gente mudar tudo isso Mas o que me preocupa É que é lógico Que os nossos gestores Os nossos governantes Não tenham a mínima vontade De que isso mude Acho pouco provável Que nossas assembleias Legislativas Nosso congresso nacional Seja muito preocupado Em mudar esse cenário Qualquer coisa vai mudar De tal forma Acredito que 90% Do que os Os que são eleitos Hoje Não teriam a mínima chance Se nós tivéssemos Alguém melhor preparado Então eu não sei Eu não sei qual é a forma De mudar isso Mas eu não consigo dormir Tranquilo Porque um país Nessas condições A gente realmente Não vai conseguir Ingressar no primeiro mundo Bom Gente e vocês O que vocês acham Sobre tudo isso Porque É o caminho De vocês Daqui pra frente Vocês estão estudando Mas vocês também Vão ter que mudar Essa situação De educação É para todos Não ficar só como O Najib disse Nessa enrolação Ou na constituição Vocês são jovens Que vão ser Formadores de opinião E é dever de vocês Sim Mudar isso Porque o país Vai ficar na mão De vocês Vão ser políticos Médicos Advogados Psicólogos Professores Doutores em educação Como o professor Marcos Como é que vocês Vão levar o Brasil Adiante É responsabilidade Sim de vocês No momento A responsabilidade Está com a família E com este professor Doutor em educação Mas desculpa Vocês vão ser Os responsáveis Pelo país de vocês Pelo país Dos seus filhos Dos seus netos Como é que vocês Vão levar isso adiante Como é que vocês Acham que pode ser mudada A educação No Brasil Boa noite Eu me chamo Rebeca Oi Rebeca Rebeca Eu queria que você falasse Então sobre isso Que eu coloquei Eu sei Parece meio assustador Né Eu fui assim Malvada É a realidade É a realidade É a realidade É impactante Como é É impactante Mas é uma realidade Que vocês vão viver Como é que você vê isso Então Vocês todos Certa vez Eu li que Só peixe morto Vai a favor da correnteza E eu concordo E ainda mais pelo fato De já ter ouvido Gente próxima de mim Que não se manifesta A respeito De tanta coisa errada Assim Porque tá nas leis É o que o governo manda E eu discordo Eu discordo muito disso Muitas coisas que estavam Nas leis Causaram Assim Tragédias enormes A nossa humanidade Como por exemplo O holocausto E ditadura militar Que não é uma coisa Tão distante assim De nós E eu vejo Uma solução Muito simples nisso Só basta questionar É preciso questionar Tudo isso Sabe Se impor Sobre o que a gente Acha que tá errado E isso tá Nas nossas mãos A gente não pode Se deixar levar Sabe A gente precisa mesmo Perguntar O porquê que tá acontecendo Como que tá acontecendo Ainda mais a nossa geração Você mesmo falou Tá nas nossas mãos E pra finalizar Eu queria dizer Que eu tenho muito orgulho De afirmar Aqui na escola Em que eu estudo É Isso é muito forte Eles estimulam A gente a questionar Pode falar o nome Da sua escola Marciano de Toledo Pisa Todo mundo É Todo mundo do Marciano E eu acho que é isso O que me decepciona Um pouco Aliás É que Não há em todas as escolas É preciso Que bom Alguém mais quer fazer Uma colocação rápida Sobre Não Alguma pergunta Alguém quer finalizar Com uma pergunta Porque eu ainda vou Terminar falando Sobre o analfabetismo Funcional Bem rápido Né professor Marcos Alguém quer perguntar Para o professor Você Oi Para quem Para Sandra Nagib O padre Professor Marcos Boa noite Seu nome Luiz Guilherme Oi Luiz Guilherme Sim Eu queria saber O que ele acha A ponto de que A mídia tem um poder Muito forte Sobre a humanidade E tipo Ela poderia usar Esse poder Não para produzir Umas pessoas Umas pessoas alienadas E um padrão de pessoas Mas sim usar Para o bem da humanidade E não embaçar A nossa visão Essa é a minha pergunta Olha Hoje Nós temos No Brasil São sete grandes Grupos midiáticos Né Não existe no Brasil Hoje Uma Uma pessoa física Ou privada Ela pode ter Cinco Cinco emissoras de TV Existe um número Ilimitados De De Reprodutoras Né Então você pega Uma Uma mesma Emissora Pode ter internet Pode ter Jornal Pode ter Revista Então a gente Precisaria ter uma Regulação desse processo Né E se confunde muito Regulação com Censura Né É fundamental Que a gente Democratize a mídia Também A mídia tem que Passar por um processo De democratização E aí Tuca Eu quero Valorizar esse espaço Né Dizer que nós estamos Trazendo alunos aqui Da escola pública E nós estamos Tendo uma oportunidade Aqui de dialogar Né Você estava dizendo A gente com tanto tempo Na educação Está num lugar Diferente aqui Né Quer dizer Nós estamos também Aprendendo e nos educando E fora da escola Olha que espaço bacana Né Nós estamos podendo aqui Discutir Debater Bom Marcos A gente Coisa que a mídia Dificilmente faz É verdade Esse programa É feito realmente Para o jovem Pena que não dá Para a gente conversar mais Realmente a gente Ó Tinha tanta coisa Para falar aqui Mas fica Educação realmente É um assunto Que a gente fala muito A gente vai encerrar Eu quero agradecer Você Marcos Né O doutor Marcos Doutor em educação Marcos Escopinho Obrigada pela sua presença Porque eu que agradeço Muito obrigada E sempre que quiser Eu estou à disposição Muito obrigada Najib Obrigada mais uma vez Pela sua participação Sempre presente Sandra Obrigada Padre Jorge Me agradeço a todos Muito obrigado Meninos e meninas Obrigada pela participação De vocês Foi muito bom Ter vocês aqui Corvo Valeu querido Grilo Valeu Fizeram muitos desenhos Aí Quer já mostrar Alguma coisa Para o pessoal aqui Vamos ver Qual que você vai mostrar Aí Corvo Primeiro Olha Sandra Quem mais Professor 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 Marcos William O William Agib Eu nem vou censurar Viu Vou levar embora É lógico Vai levar embora Você quer mostrar Algum desenho Também Para a gente finalizar Você fez Os meninos E meninas Mais aí Estou mais bonitinho O que é legal Cada um tem uma visão Diferente O cowboy Já dá para fazer A capa do CD E para a gente Fechar Quem mais aí Grilo A Sandra Tá bom Bom Que legal Obrigada Viu A gente encontra Vocês no próximo Programa Estamos terminando Jovem.com Desta noite Que a gente falou O que é sobre educação Educação é para todos Para você aí na sua casa Você acha que é Quero agradecer Fabrício e Gabriel Meninos Obrigada mais uma vez Pela participação A gente que agradece Obrigado Foi um prazer Hoje porque eu estudei Na escola marciana Durante muitos anos E foi um prazer E viu essa moçada Maravilhosa Bom A gente está terminando Obrigada Quero agradecer A todos os cinegrafistas Que fazem o Jovem.com Acontecer Que é essa equipe Aqui dentro Bonita O pessoal que fica Também na técnica Falando com a gente Dando as orientações A Fernanda O Jefferson Camargo Obrigada a vocês aí Que comandam O Jovem.com Junto com a gente Para você que está em casa Obrigada mais uma vez É muito bom ter você aqui A minha gratidão sempre E que a gente possa sim Fazer um país melhor Com esses jovens maravilhosos E como o professor disse O professor Marcos Que a gente Que já tem mais idade Que a gente também Se mobilize a mudar o país O país está nas mãos De todo mundo Uma ótima noite A gente volta Semana que vem Até lá Essa é a história De um novo herói Cabelos compridos Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Faz enquanto isso Na estrada Todo mundo vai! Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa é a história De um novo herói Tinha um novo herói Cabelos compridos Fazer seu caminhão Fazer seu caminhão Faça seu caminhão Voar nas nuvens Faz enquanto isso Na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vem, vem, vem e vem Eu souco